Olá, torcinho de Aquário. Bem-vindos à vossa leitura. Aquário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Para leituras pessoais está tudo no meu site. Tem leituras de amor, de carreira, leitura de três meses de verão, de julho a setembro. Se não é verão, também é só leitura de três meses. Na descrição, abaixo do vídeo, podem encontrar o site onde poderão marcar a consulta comigo. Ok, estão a lidar aqui com uma alma gêmea. Alguns dos aquários, aquarianos, lidarem com uma alma gêmea que podem estar a viajar, oferecer aqui uma viagem a vocês, oferecer, dedicar aqui, abrir o coração com vocês. O homem maduro. Se vocês estão a lidar com este homem maduro e ele vive à distância ou está recentemente a viajar, Tenho a noção que há amor aqui verdadeiro, ok? Esta pessoa ama vocês verdadeiramente, mas tem que deixar de controlar talvez esta situação, a direção desta relação, onde irão acabar, porque o melhor é a jornada, não é quando acaba. Divertirem-se, aproveitarem a jornada desta relação é o que interessa, não é chegar ao fim, não é chegar onde querem chegar. Irão chegar lá. Irão chegar lá. Só que isto é uma jornada. Um caminho até lá. Relação aberta com crianças. Aqui têm filhos desta pessoa e estão numa relação aberta, mas esta pessoa vos ama. Ok. Vocês podem estar a pensar, viajar de momento. E há aqui algum tipo de energia que precisam de se libertar. Esperarem. Esperarem muito desta pessoa também. Terem expectativas, umas expectativas muito altas e na canção, e na, e na, e na, e na, e na, como é, que não alcançam. Umas expectativas sem alcance. No passado, seis de espadas. Parece que alguns de vocês deixaram esta situação de parte ou até distanciaram-se. Podem viver à distância aqui, ao mar, entre vocês, no meio, o oceano. Mas nem para todos, ok? Isto foi uma situação em que precisam de ver agora e vão ver os resultados. Só que o problema é vocês terem comunicação desta pessoa. Parece que alguém está só a pensar em comunicar, mas não comunica. Precisam de ter aquela conversa para esclarecerem algumas coisas daquilo que sentem. Porque alguém quer aqui ter uma relação sem compromisso, mas ama vocês. O pares de paus está revertido. Até nem a intimidade ainda estão a ter no futuro próximo. Podem ter deixado de ser íntimo com vocês. Vocês terem, you know, dito. Ah, nunca mais vão me envolver com ele ou ela. Porque eu quero mais disto. Quero saber se me ama. Não quero uma relação aberta. Quero mais. Nas vossas emoções, Aquário, vitória, gravidez. Ok. Alguém aqui está a tentar engravidar, ter sucesso? Até pode ser a nível de... Tem para triste, por isso alguns de vocês têm sido a outra na vida desta pessoa. E querem ganhar, querem vitória. É nas vossas emoções, é o que está aqui. Mas há aqui alguém bastante atraente. Até com um tipo de... Tipo celebridade. Parece uma celebridade. Ou é celebridade. Nove de copas. E a roda da fortuna. Vocês sentem que as coisas ainda não estão... A vir à vossa... O tempo não é certo. Ou não estão a acontecer agora. Principalmente a nível de beleza. A nível de... Gravidez. Ok. Sentirem-se... Que estão a ter atenção. Apropriada desta pessoa. Porque querem mais atenção. Parece que é alguém que... Não vos dá tanta atenção. Porque não quer, assim... Se comprometer muito. Ou... Vocês estão aqui tipo a competir com outras mulheres. A nível de beleza. Querem estar... E não. Querem se manter bem fisicamente. E essa é a vossa vitória. Até emagrecer. Porque a Imperatriz... Ganhou peso. Seis de ouros. Ok. Está aqui... Dar e receber igual. Na conclusão. Por isso... Vai haver este... Esta pessoa... A investir mais em vocês. Na vossa relação. A coronar a indecisão. Mas tem que... Vai aqui ter que... Vocês têm que saber a verdade. Seja lá qual ela for. Precisam de... O que estão a esperar? Que alguém deixe de... Evitar esta conversa. Evitar... Estão a lidar com alguém indeciso. Está sempre a evitar vocês. Evitar fazer a decisão. Mantém vocês numa relação aberta. Querendo dizer que... Estão a lidar com outras opções. Mas há aqui... Não desistir. Não é? Não desisto de vocês. Julio Aquário. Quem este vai e vem... Está a continuar. Tem aqui sim de Capricórnio. Mas vocês vão deixar de esperar por esta pessoa. E vão fazer aquilo que vocês querem. Vão seguir os vossos sonhos. Vão ter mais energia aqui. O dinheiro vai... Melhorar. Para alguns vocês estão a lidar com o signo de peixes ou escorpião. Há manipulação emocional. E eu vejo a nível de... Com os filhos principalmente. Alguém usar os filhos. Manipular. A nível emocional. Dizer que os filhos vão ficar... Vão ficar mal. Sem... Se esta pessoa deixar. Ou se vocês deixarem. Ele ou ela. Etc. Mas parece que há aqui um triângulo amoroso. Estão a lidar com alguém que tem filhos. Pode ter isto a acontecer. Na vida dele ou dela. Mas vocês vão em frente com a vossa decisão. Em começarem a diminuir aqui as opções. E verem o que é que vai em frente. E o que é que não vai em frente. Porque com esta relação aberta aqui. Aquário. Vamos ver. Clarificar. Sete de paus. Yeah. Tem aqui outro aquário. Podem estar a lidar com outro aquário. Mas ou vocês vão se curar. Vão ter tempo para se curarem. Há possibilidades aqui de vocês brilharem. Talvez mudarem o vosso look. Vão ter mais atenção. Mudarem o look. Alguns de vocês é o vosso cabelo. Precisam fazer o cabelo. Alguns de vocês até põem uma cor assim de frente. Tem aqui loiro, vermelho, ruivo, não é? Ou azul até. E não quererem pensar mais nas memórias más. Ou alguém no passado. Porque não estão a ver aqui resultados com esta pessoa a melhorarem. As coisas a melhorarem. Só que há aqui amor verdadeiro. Mesmo. Está aqui o anjo do amor. E o templo. Oh, uau. Podem estar a lidar com alguém casado. Ok. Este templo pode vir. Para quem não está a lidar com alguém casado. No futuro poderão casar com esta pessoa. Mas tem que manter o carinho. Tem que manter a conexão. E o carinho. Entre vocês. Família feliz. A mulher. Mas alguns de vocês estão mesmo aqui num triângulo. Caracas. Está sempre triângulos para aquário. A vossa indecisão pode ser porque têm filhos. Ou o vosso dinheiro. E já criaram esta estabilidade com esta pessoa. Estão sem poder se mexer. Sem poder sair. Sem saída. Disto. Têm que se aproximar. Terem mais carinho um pelo outro. Ok. Porque vocês os dois estão revertidos. Parece que estão. Não estão. Não estão. Disponíveis a amar um ao outro. Não estão carinhosos um com o outro. O amor. Onde é que está o amor? Precisam de. E não. Precisam de recapturar isso. De estudar e receber. De voltar. A vossa relação. São solteiros. Já mesmo aqui. Um homem maduro. Que já tem filhos. Alguém. Alguém. Mais de 29. 30 anos. Pode encontrar esta pessoa quando viajam. Para quem vai viajar. Ou na internet. Alguns de vocês estão a querer se desapegar de alguém. Mas estão a ser chantageados emocionalmente. Ou estão a lidar com alguém que é chantageado. Fazem chantagem com os filhos. Faz chantagem emocional. A mulher com o dinheiro. A mulher com o dinheiro. A mulher com o dinheiro. Pode estar a ser influenciada pela vossa estabilidade. Alguns de vocês. Ou alguém que precisa de ter um tipo de estabilidade. Primeiro. Antes de ter família com vocês. Fazer família. Morarem juntos. Mas para alguns de vocês. São mesmo vocês a quererem sair. De uma situação. Ou darem um tempo. Tem que. Dar um tempo. Pensar. Rejuvenescer. Ok. Dar um tempo a esta relação. Tentarem também cuidarem-se. Darem um tempo. Cuidarem-se. Tem aqui bastante. Alguns de vocês têm bastante responsabilidade. Com a vossa família. Nível financeiro. E isso pode-vos estar a afetar até para começarem ou iniciarem algum tipo de namoro. Com alguém. Porque têm a pressão da família. E alguém que ao mesmo tempo ama, mas vos controla. Para alguns de vocês é mesmo. Ou alguém está sob controle e não consegue sair para estar com vocês. Julho 2020. O que é que esta pessoa vai sentir? A reconciliação com o passado. Vão-se reconciliar. Ok. O carinho. Tem que voltar. Mas há falta de confiança. Porque filhos estão a afetar. Ou falta de fé nesta relação. Por causa de filhos. Está aqui muito crianças. Ok. Alguns de vocês querem ter filhos. Outros de vocês estão-se a reconciliar por causa dos vossos filhos. Até alguns de vocês têm os filhos a ajudar a reconciliação. Fatores religiosos. Fatores religiosos têm que decidir. Mesmo com estes fatores todos. Aquilo que vão fazer. Há algo a influenciar aqui. Pode ser idade. De religião. O caminho que esta pessoa quer caminhar de novo. De novo. Pode ser. Porque é a reconciliação. Quer caminhar de novo o caminho com vocês. Co-dependência e flerte. Muito energia de Capricórnio. Mas alguém que é um pouco... Pode ser materialista. Pode ser só à base de... É não. Tem aqui... Gosta de flertar. Gosta de flertar com outras pessoas. Fora da relação. Está a ver aqui. Olhar para fora da relação. Está sempre a olhar. Em vez de estar a olhar para vocês. Olhar para fora. E esses vícios é que... Este tipo de comportamento é que... Ou o vosso. Pode ser vocês também. Se não é a pessoa são vocês. Problemas familiares vão ser resolvidos. Principalmente se estou a ver quem tem filhos. Vai-se reconciliar. Com a pessoa que tem filhos com. Mas o problema é... Esta pessoa... E não faz aquilo que quer. E põe vocês neste... Neste... Neste vai e vem. Nesta... Nesta indecisão. Tem aqui o signo de sagitário. No exterior... Tem aqui o passado novamente. Ok. Pode ser o signo de sagitário. Alguém está impaciente... De estar solteiro. E vai voltar para o passado. Eu vejo que vocês ficaram amigos. Houve bastante... Bastantes brigas. A mulher com o coração partido. Revertida. Hostilidade. Equilíbrio nas finanças. Alguns de vocês é aqui... Alguém que... Põe o dinheiro ou a carreira primeiro que vocês. Primeiro que os filhos. Primeiro que vocês. Mas o equilíbrio está a chegar. Esta pessoa está a ter outra vez equilíbrio financeiro. E está... Se a comportar melhor com vocês. Ok. Para quem quer equilíbrio aqui... A nível financeiro. Eu vejo que é uma prioridade. Que vocês precisam de fazer algo para vocês. Se ainda não têm a vossa carreira. Eu vejo que no exterior as pessoas querem... Quem vocês namoram. Vê vocês como... Que querem que sejam independentes. Ok. Esta pessoa está... Quem tem no vosso exterior. É alguém que quer uma mulher ou um homem independente financeiramente. Aquário. Vocês não se sentem seguros a amar esta pessoa. Por causa daquilo que já houve. Até a agressividade. Discussão. Alguém foi agressivo. Para outros de vocês é... Se há outra mulher no meio. Principalmente. Não se sentem... Vocês brigam sempre por causa disso. Por causa de... Esta pessoa ser um flirt. Estar sempre... Do olho noutra mulher. Ou noutras mulheres. Ou noutros homens. Ok. Muito obrigada. Aquário. E... Espero que ajude. Está bom. Deixar este controle. Terem que se libertarem disso. Mas as coisas vão equilibrar-se. Especialmente... Aqui tem especialmente a nível financeiro. Precisam de focar-se nisso. Equilibrarem as vossas finanças. E o dar e receber vai... A nível emocional. Vocês vão sentir que há mais progresso. Que há mais aqui... Mais alguém a ser generoso com vocês. Querer reconciliar. Querer... Estar bem com vocês. Dedicar-se. Mais. Ok. Vai haver... Principalmente se no passado... Ou... Sentiram... Se há alguém recente. Podem ter sentido esta pessoa de pé atrás com vocês. Mas vai equilibrar de novo. Ok. Mesmo que seja alguém recente. Podem começar a falar. E depois deixam de falar. Por um pouco. Mas está aí o equilíbrio a voltar. Ok. Muito obrigado. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.